O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. A polícia quer saber se houve negociação financeira ou alguma vantagem na entrega do bebê ao casal. Bom, ao ser ouvida no alto de prisão em flagrante, ela nega, ela informa que a intenção dela era a entrega da criança para adoção, já que ela é uma pessoa de parcos e recursos, ela não tem condições de criar mais um filho, e é justamente isso que nós vamos investigar, se ela teve algum ganho para entregar essa criança, se houve alguma negociação nesse sentido. O bebê, uma menina, nasceu nessa maternidade pública de aparecida. A mãe da criança entregou um documento falso, que foi descoberto logo após o parto. Foi uma assistente social que percebeu as alterações na identidade da grávida. No documento, ao invés do nome verdadeiro da mãe da criança, continha o nome de outra mulher, o da acompanhante e principal interessada em ficar com a bebê. Segundo a Polícia Civil, a falsificação foi feita justamente para facilitar o registro da recém-nascida. E foi o que aconteceu. A menina foi registrada no nome da mulher, de 36 anos, e do marido dela, de 45. Diante da suspeita da maternidade, a polícia militar foi chamada e fez a prisão do casal em flagrante. O crime? Registrar o filho de outra pessoa. Ela foi autuada em flagrante, inclusive por registrar essa criança no nome dela, sabendo que era da parturiente. E com certeza será invalidado, o Poder Judiciário vai atuar nesse sentido, tendo em vista que a criança, inclusive, está em poder do Conselho Tutelar e o Poder Judiciário vai analisar toda a situação para invalidar esse registro. A médica que fez o parto, a mãe da criança e o casal já foram ouvidos pela Polícia Civil. No depoimento, a mãe da bebê disse que não tinha condições de ficar com a filha e, por isso, entregaria a recém-nascida. Essa mãe, segundo ela, foi ludibriada, foi informada por essa senhora que queria criança que ia contratar um advogado, tem todo um procedimento judicial para acontecer a adoção, tem que envolver aí o Poder Judiciário para que não haja nenhum erro e nenhum crime para a entrega dessa criança na adoção. Entregar a criança para a adoção não é crime, o crime é a transação, é envolver ali um ganho de uma vantagem, um valor monetário ou qualquer outra vantagem. A mãe da criança responde ao processo na condição de testemunha. O casal permanece preso e deve passar por audiência de custódia.